Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Ziner de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Tá começando mais um Cozinhando Ideias. Boa tarde, Zin. Boa tarde, Cintia. E aí, como é que você tá? Tô bem. Olha, você sabe que eu amo relembrar Chiquititas, né, Zin? Claro que, Zin. E hoje é seu dia de sorte, porque a gente trouxe duas personagens icônicas. Matilde ou, uma versão melhor, Enestina. Ai, meu Deus, a Carlinha Fioroni, gente. Eu amo ela, Zin. Não acredito que ela vai estar aqui no nosso programa? Hum, eu acho que ela já tá na geladeira, hein? Então, a Carlinha já tá na geladeira e tem 30 segundos pra defender a sua permanência aqui no programa, hein? Tá pronta, Carlinha? Sim! Então, pode começar. É porque, primeiro, que eu tenho saudade. Segundo, que eu tenho fome. E terceiro, que eu quero fofocar. Sim, abre. Deixa eu entrar. É. Hum, tá frio aqui. Não acredito. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Carlinha. Que prazer ter você aqui. Que saudade tensa. Olha o Zin, Carlinha. Esse é meu amigozinho. Muito prazerzinho. Prazer é todo meu. Ai, meu Deus. Chegou a hora do desafio, Carlinha. Chegou a hora do desafio, Carlinha. O amor está no ar. Literalmente, viu? E hoje vocês vão enviar telegramas de amor. Vai funcionar da seguinte forma. Vocês terão três chances de criarem aviõezinhos com essas caixinhas de amor e conseguirem com que elas atravessem esse bambolê. Ou melhor, conquistem o meu coração. Quem ganhar, vira grande chefe de cozinha. Peraí, então a cartinha de amor é pra vocês, Zin? Hum, acho que sim. Acho que vocês vão ter que conquistar esse coraçãozinho aqui de ferro. Nossa, Zin, esse ar tá mais pra ring light do que pra bambolê, né? Ué, esse aí é meu bambolê tecnológico. Eu amei. Eu achei divertido. E você gostou, Carlinha? Uma gracinha. Eu preferia o bambolê, que era maior. Era maior. É verdade, Zin. Eu tô achando... Vocês estão enrolando demais. Vamos pra prova? Ó, Carlinha, vamos fazer assim. A gente faz juntas e vai jogando. Em vez de cada uma ter o seu momento. Faz juntas e vai jogando. Então, bora? Bora. Em algum momento da minha existência eu sabia fazer aviõezinhos. Vocês sabem fazer aviõezinhos? Sim! A Cintia sabe mais que eu. Em algum momento muito distante da minha vida, eu sabia fazer avião. Mas agora eu não sei se eu sei mais, mas tudo bem. Lembrando que cada uma tem três chances. Não, o bom é que você faz e não fica, né? Você não sabe fazer. Olha o primeiro da Carla indo ou a Cintia vai primeiro? Ó, a da Cintia tá mais... Ah! Nossa, gente. O avião da Cintia caiu. O da Cintia é mais... Peraí, Cruz Cruz, dá licença. Não é possível que vai, Carlinha. O nosso bracinho é curto. Ó, ó, ó. Caiu também o avião. Vai que vai mais um. Vai. Mas esqueci. O segundo das duas... Só por causa disso... Peraí, gente. Não sei fazer isso, não. Será que o meu tava muito reto? Você tava linda. A Carla tá mais rápida em fazer o avião do que a Cintia. O meu é uma coisa mais, assim, desconstruída. É umas cartinhas de amor. Sabe, uma coisa mais desconstruída. Assim, uma coisa meio... Eu espero que o amor de vocês não seja assim. Desconstruída? É. Vai que vai? Olha só, olha só. O avião da Carla nem decolou. Agora é, agora é. Eu acho que agora eu vou. Olha, o senhor tá lindo. Deixa eu pensar como eu faço. Vai lá, Cintia. Confio em você, Cintia. Esse ar tá vindo contra mim. É o segundo avião da Cintia. E... Foi! Ponto pra Cintia. Eu acertei. Vai, Carlinha. Você vai conseguir agora. Ah, você tem certeza disso? Carlinha, juro. Ai, que bom. É o último da Carla. Vamos lá, Carla. Confio em você. É o último meu? Não, meu avião parece um fleque. Terceiro e último. Agora vai, Carla. Ah, não foi. Temos a chefe da cozinha de hoje, Cintia Cruz. Obrigada, galera. Agora bora ao trabalho que eu sou a mandante de hoje. Então que hoje a gente começou num clima romântico, né? Então aproveitando, vamos decolar e relembrar um dos maiores shippers da novela Chiquititas. E para a eterna apaixonada, é claro que teria um belo brigadeirão esperando por vocês. Caprichem! E aí Tchau, tchau. E agora que estão prontos os nossos brigadeiros, Carlinha, a gente vai experimentar a melhor parte. A melhor parte. Bonito esse brigadeirão ficou. Será que ficou gostoso? Ah, eu acho que ficou muito gostoso. E a gente colocou na geladeira, ficou bem consistente, ó. Vamos fazer um tchim-tchim. Vamos. Tchim-tchim, brigadeirão. Tchim-tchim. A você, Zinho. Quer lembrar ao shipper, né? Vamos experimentar. Tã-tã-tã-tã. Hum. Hum, ficou bom. Ficou muito bom. Bem consistente, ó. Muito bom. Hum, comenta aí se você já fez. E se você fez com a gente, né? Eu amo chocolate, então quando tem chocolate eu gosto muito. A Cíntia também ama chocolate, então acertaram na receita. É a coisa que eu mais amo que eu também comei. Amei. Hum, agora vamos para as perguntinhas? Esse é um quadro que eu amo. Carla, você vai ter que escolher as cartinhas e a Cíntia vai te fazer algumas perguntas, porque a gente quer saber da sua vida também, né? Então temos aqui as cartinhas das perguntas e a Carlinha vai escolher uma para a gente iniciar. Então eu quero essa daqui primeiro. Tá. Você e a Cíntia, tem alguma história engraçada juntas? Eu tenho muitas histórias com essa jovem garota, com a Cruz Cruz. Eu tenho histórias sempre que envolvem o sorriso. Sempre que eu lembro da Cíntia, sempre me vem o sorriso dela. E eu acho isso uma marca mesmo da Cíntia. E agora eu pus lente, você viu? Não, que linda! Não, mas já era lindo o seu dente. Uma coisa muito legal é que a Cíntia pequenininha adorava tirar foto com a gente, né? E quando a gente vem para gravar, a gente vem meio assim, sem maquiagem, cabelo feio, porque é corrido. Porque a gente vai ter uma lá. Exato. E aí teve um dia na saída do Estúdio 7, a Ernestina usava uma chuquinha, um rabinho assim, né? Eu uso óculos, eu tenho bastante miopia e tal. E eu lá toda destrambelhadinha com o meu óculos e a minha chuquinha sem maquiagem. E lá vem a Cruz Cruz pulando, já vestidinha, penteadinha, de Cris. Carlinha, vamos tirar foto? Eu falei, Cruz Cruz, estou feia. Não, você está linda! Então, assim, a gente sempre tirava altas fotos e eu tenho muita alegria de ter participado desse processo seu, porque eu já era uma adulta, já era atriz há muito tempo. Então, ver a Cíntia desabrochar e estar aqui hoje no Cozinhando Ideias e estar com ela, ela é minha chefe, ela é minha fóra, hostess, é uma coisa que me faz tão feliz. Então, eu tenho muitas histórias e quero ter muitas histórias com a Cíntia, Deus me permite. Gente, a Carlinha, sério, ela não tem igual, ela é uma doçura, olha isso, gente, que gracinha, eu quero ser igual a você, quando eu crescer, ter essa doçura em mim. Ô, Cíntia, você já está crescida. É, eu quero... Para! Eu, eu quero ter essa doçura. Eu quero falar uma cena que é muito legal de Chiquititas, teve uma hora que a Ernestina vai se candidatar a ser diretora do orfanato, e ninguém vota nela, ninguém gosta, e eles colocam um palquinho giratório, e a Ernestina faz um discurso girando, e eu tenho o labirintite, então foi muito difícil fazer aquela cena para mim, eu tinha um texto enorme e o negócio rodava, e eu fiquei com medo de cair, de passar mal. E a Cíntia, junto com as crianças, me deu a maior força, eu lembro da carinha dela, você consegue, você consegue. Então, assim, a gente é mais experiente, já é adulto, mas a troca foi muito grande. Bora para mais uma? Vamos, meu amor, essa aqui, ó. Como foi fazer duas personagens ao mesmo tempo em Chiquititas, e qual era a sua favorita? Bom, então vamos lá. A minha favorita era a Ernestina, e fazer duas personagens é uma coisa muito difícil, muito difícil. Especialmente na minha condição, por quê? Se você tem duas personagens que se vestem de formas diferentes, que estão em lugares diferentes, é mais fácil, não sei se é fácil, mas ali, se vocês pararem para pensar, você tinha a Ernestina e depois a Matilde, que se fazia passar por Ernestina, chamada de Ernestina, com o mesmo figurino. Então eu fazia duas que usavam a mesma roupa e eram chamadas pelo mesmo nome. Isso é bem pirante, pessoal de casa. Foi um baita desafio. E a gente assistindo, dava para ver a diferença de quando era Ernestina e quando era Matilde. Matilde? Matilde. Matilde. Porque pela sua expressão, pelo seu jeito, então era muito bem feito. Mais uma, essa, meu amor. Como foi trabalhar com o grande ator João Acaiabe, o famoso chefe Chico? Trabalhar com o João Acaiabe foi uma honra, para mim. Quando a gente faz televisão, pessoal, a gente espera bastante para gravar. A gente que faz papéis grandes, grava bastante também. A gente tem um volume grande de trabalho, a Cíntia sabe, a gente grava 30 cenas por dia, todos os dias de segunda a sábado, que a gente só para um pouquinho domingo quando dá, às vezes não dá. E domingo ainda tem a... Outras coisas da nossa vida, ou o que a casa pede para a gente participar. Nas minhas intermináveis esperas com o João, o João me contava coisas da carreira dele. E aí, eu, quando fui para a escola para aprender a ser atriz, estudava as peças que o João tinha feito. E ali, sentadinho no escuro comigo do cenário do estúdio, ele me contava coisas que, quando eu era garota, na universidade, eu aprendia nos livros. Então, era como ter a história do teatro ali do meu lado. Era uma coisa mágica. E, além de tudo isso, ele se tornou um grande amigo, um amigo fiel, um amigo que a gente podia contar. Ele era essa pessoa, uma pessoa calorosa, uma pessoa que tinha um sorriso iluminado, uma pessoa que você podia chegar para ele e contar qualquer coisa, iria te entender, iria te aconselhar. Ele nunca ia te julgar. Então, essa amizade saiu das telas e foi para a vida real. Quando a novela acabou, a gente fez um trabalho junto no teatro. Foi muito legal. Eu escrevi uma peça e ele dirigiu. E a gente foi companheiro até o momento que o João nos deixou. Devido a complicações de saúde, o João partiu em 2021. E, para mim, assim, é uma honra, uma alegria poder compartilhar as histórias, poder ter vivido alguns anos ao lado desse grande ator e dessa grande pessoa. E tem uma história também com o João, que eu era muito fã do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, muito. Meu aniversário de um ano, dois anos, sempre era o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí, ele era o cozinheiro do Sítio do Pica-Pau Amarelo, gente. Era o Chubanabé. Sim, e quando a gente foi ver o elenco de Chiquititas, quando eu vi ele, eu falei, não, não, não é possível. Fiquei muito feliz. E ele também era o cozinheiro de Chiquititas e foi muito louco. Ele fez parte da infância das crianças, né? Fez. Claro, duas vezes. Duas vezes. E, assim, eu fiquei muito feliz que ele estava lá, gente, porque eu amava muito. Quando eu vi ele, a primeira coisa que eu falei para ele era isso. E ele ficou muito feliz. E agora eu vou dar um outro dado para vocês, que são jovens, que estão aqui na TVzinho, cozinhando ideias. Vocês conhecem o Sítio do Pica-Pau, vocês conhecem Chiquititas, mas o João ainda fez um outro grande trabalho na TV Cultura, chamado Bambalalão, lá atrás. Então, o João acompanhou três momentos importantes da teledramaturgia voltado à criança. Nossa, ele é icônico, sem dúvida. Ai, que delícia, né? Deixou esse... Um grande legado. Ah, e eu quero contar uma coisa para vocês. Eu tive recentemente em Espírito Santo do Pinhal, que é a terra do João. O João era pinhalense. E existe hoje lá, pessoal, um espaço dedicado a ele. Um teatro. Sério? Uma sala de teatro, que é a coisa mais linda. Que incrível. Chamada Espaço João Acaiado. Meu Deus! É, convido todo mundo a assistir. É um espaço perto de uma estação de trem preservada e a coisa mais linda. Quem estiver por lá, vai visitar. Chocada, não sabia dessa informação. Legal, né? Que incrível, gente. Tá vendo? Carlinho aqui, contando coisinhas pra gente, incríveis. Então, bora pra mais uma. Essa aqui. Além de atuar, Carlinho, o que você mais gosta de fazer? O que você tá fazendo por agora? Fiquei sabendo que tá fazendo um show magnífico que eu quero ir, tá? Tá bom. Tô esperando o meu convite. Ah, eu também quero um convite. Ah, eu vou adorar ter vocês no meu show. Gente, antes de fazer televisão, eu comecei no teatro. O teatro foi minha grande escola, minha grande casa. E eu amo o teatro. E nesse momento, eu estou num show, que é uma realidade um pouco maior. O meu show se chama Hora da História ao Vivo. HH ao Vivo. Um projeto que começou lá no meu Instagram, na pandemia. Onde eu incentivava as crianças a lerem. Então, o incentivo à leitura, a motivação, a importância do estudo. Tudo isso vira um show. E esse show hoje percorre cidades. Então, quem quiser saber mais, pode olhar no meu Instagram, que é o Fioroni Carla. Lá tem todos os contatos pra você que mora numa cidade legal. Fala com o seu prefeito, o secretário de educação, uma empresa bacana. Por que que eu levo isso pra cidades desta forma? Porque eu gosto quando todo mundo pode ir ao show. O show tem bailarino, tem cenário. Quero mandar um beijo pra Meire Moraes, minha sócia, minha parceira. Obrigada por tudo, Meire, porque esse trabalho é nosso. E por que que eu faço tanta questão de levar isso pra grandes públicos em shows gratuitos, ou seja, shows patrocinados por empresas ou prefeituras? Pra que todo mundo possa ir. Pra que todo mundo possa ir. Pra que todo mundo tenha a condição de ir assistir um grande espetáculo. Porque tem gente que não consegue. E a gente tem que levar a cultura, o teatro, a música. Então a minha grande luta agora, de propósito, é levar o HH ao vivo pra muitos lugares. Eu conto com a sua ajuda, espalhando essa ideia em praças, em lugares pra milhares de pessoas onde vocês possam assistir de maneira, né, graciosa isso. E depois do show tem abraço, tem beijo, tem foco. E aí eu quero dizer pra vocês que o carinho do público, você sabe, Cintia, é imenso. Então obrigada a todo mundo que já esteve no HH ao vivo. Obrigada a todo mundo que vai estar. Obrigada. Quero muito que vocês estejam no HH em breve. Que lindo. E que nos ajudem a divulgar. Porque é um trabalho que tem muito propósito. Incentivar a leitura e o estudo é muito importante pra trazer um futuro melhor pra todo mundo. Tá, galera? Que trabalho lindo, Carlinha. Parabéns. Cintia, você vai me levar? Vou te levar, Zinha, aqui, ó. Ai, que delícia. Tá bom? Bora pra mais um? Vamos. Esse aqui. Quais foram as três experiências mais marcantes vividas na novela Chiquititas? Ai, meu Deus, e agora? Como é que escolhe três em 545 capítulos? Como que foi que você soube que você ia participar Chiquititas? Acho que foi super marcante. É, a gente, né, eu falo por mim, então a Cintia também, nós fomos aprovados em testes. Isso, gente, é muita emoção, não é muita emoção? Muita! É uma loucura! A gente fica assim, nervoso, a gente... É, não sabe se vai dar certo, não. E tem muita gente boa concorrendo com a gente, são centenas e centenas de pessoas que gostariam de ter a oportunidade, então você tem razão. A primeira emoção foi a aprovação. Eu fiz dois testes até ser aprovada num período de três meses, então, do primeiro teste até a aprovação, levou três meses. Quanto tempo levou pra você? Muito! Muitos meses, né? E eu vim fazendo teste da outra novela, de Calossel. Então eu fiz muito teste pra Calossel, mais para Chiquititas, eu fiz um, porque como já tinha feito tantos, né, a gente tinha uma gaveta. Só te conhecia. Porém, demorou muito tempo, quase um ano, pra eu saber que eu ia fazer. Eu nem lembrava que eu tinha feito. Foi, tipo, uma surpresa mesmo. E quando eu fui aprovada pra fazer esses papéis, eu confesso pra vocês que eu não sabia que tudo isso ia ter esse tamanho. Eu não sabia. Ai, eu imaginava, né, que minha mãe me falava, aí falava, gente, eu tô muito famosa. Eu ficava pensando, eu vou pra Disney, eu vou pra famosa. E você ficou mesmo. Ela ficou mesmo. Gente, olha. Obrigada, senhora. Jogou pro universo, conseguiu. Joguei. Deus me ajudou. E, Carla, você sempre fez teste pra Ernestina ou você começou fazendo pra outra personagem? Então, foi assim, eu comecei fazendo teste pra Ernestina, né, depois eu fiz teste pras gêmeas, fiz as duas no teste. Fiz uma bateria com a Ernestina e uma bateria com o Matilde. Então, você já sabia desde o começo que ia ter gêmeas. Sabia que iam ser gêmeas, mas não sabia muita coisa, porque a gente não sabe muito, a gente sabe pouca coisa. Sim, pra até mesmo se a gente não passar, a gente ficar levando a informação. É, as informações são mais confidenciais e tudo. Então, esse momento foi bacana. Eu acho que o momento marcante pra mim na novela foi quando a Ernestina deixa a novela e depois de um ano de exibição, a Ernestina sai numa cena bem que ela chora com o cachorrinho, com a pipoca e ela se despede do orfanato. Aquele momento foi pra mim muito triste porque eu deixava uma personagem de sucesso e começava uma outra com muito medo. Então, aquele momento foi marcante pra mim também. E o momento, outro momento marcante, eu acho, que foi o clipe que a gente fez das bruxas. Das bruxas. Amo. Porque aquele clipe é muito bonito. Aquele clipe é icônico. Então, acho que aquele clipe da música me ajuda. Como chama a música? As bruxas feias. As bruxas feias foi uma outra que a gente gravou, mas não é. Me ajuda. Bruxa fedida Tomara que te dê dor de barriga Não quero a sopa Bruxa tá maluca Bruxa fedida Não quero a sopa Bruxa tá maluca Como é que chama essa música? Zinha, ajuda a gente. Eu tô buscando aqui no meu banco de dados. Bruxa fedida É, exatamente. Esse clipe, a gravação desse clipe Bruxas feias, não é? Não. Não é. Bruxas feias Nós gravamos essa música, mas não foi. Então, gente, outra coisa que eu ia falar, a gente gravou uma música da Ernestina que todas as meninas cantavam. Mas não teve clipe. Só que não teve. Eu acho que nem, acho que passou uma vez. Ela tá, ela tá na internet. Ela tá na internet. Mas não, ela entrou, não entrou nos DVDs. Eu não lembrava disso. E que minha voz, gente, eu canto nessa música. Vamos procurar, juro. Bruxas feias, é muito bonitinha. Não teve nosso clipe, carlinha. Não teve clipe, mas aquele valeu. Valeu, ficou lindo. Dá pra pôr a música naquele clipe, faz sentido. Qualquer coisa daquele clipe. Se você quiser, aquele clipe rolando brigadeiro fica bom. Aquele clipe, jogando no aviãozinho, ficou bom. Ficou muito bom. Ele é muito bom. E foi muito importante mesmo. Você tava tão linda de bruxo. Eu voei de bruxo, gente, naquele clipe. Foi muito legal. Foi muito legal. Ai, muito legal saber. Sinais? Sinais. Nossa, nada a ver com... É que eu tava com um bruxo na cabeça. O clipe da música de sinais foi um momento muito importante. É que era uma música voltada... Era muito legal. O cenário era maravilhoso. Você é tão doce, gente, sério. Quem amou a Inertina aqui no Cozinhando Ideias? Comenta aí embaixo que você gostou. Qual o próximo convidado que você quer aqui também no Cozinhando Ideias? E eu amei o programa de hoje. Obrigada pela sua participação, Carlinha. Eu é que agradeço. Sim. Quero desejar cada vez mais sucesso pro Cozinhando Ideias e cada vez mais sucesso pro TVzinho. Cada vez mais sucesso pra você. Muito obrigada, gente. E você que quiser acompanhar a gente nas redes sociais, inclusive, a gente vai gravar umas dancinhas, umas coisinhas pro... Pro Tá Na Mídia. Já ia falar isso, Cintia. E quem quiser acompanhar pode ficar ligado nas redes sociais da TVzinho. É isso aí que a gente vai gravar agora. Bora, Carlinha? Vamos nessa. Um beijo e até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.